Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal e antes de iniciar o vídeo de hoje, já para você deixar aquele like me ajuda muito tanto na divulgação deste vídeo como também deste canal também vou pedir a você se inscrever porque a sua inscrição é muito importante para mim ative o sininho porque assim você recebe notificações toda vez que eu posto um vídeo novo aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e vamos embora para o vídeo de hoje o vídeo de hoje é vídeo de blush gente, é uma coisa que eu tenho testado bastante aqui para vocês blush e iluminadores aqui é uma paixão que eu estou tendo aqui agora de comprar bastante blush e iluminadores então quando eu vejo uma novidade eu trago para vocês então o vídeo de hoje eu vou testar esse aqui que é da My Life que tem essa embalagem linda, fofa assim, de oncinha que eu amei tem esses brilhinhos aqui de alto relevo que dá para você sentir no toque quando você bota aqui esse aqui é o blush número 04 a que eu comprei foi A4 é uma imitaçãozinha de um muito famoso que é da Mari Saad então eles copiaram muito, muito mesmo as cores que tem dos produtos da Mari Saad então não só blushes como também paletas, tá? mas como eu gosto bastante de blush eu resolvi comprar esse aqui e eu comprei o Cherry, tá? não sei se a pronúncia é assim porque eu sou, né? não sou muito boa no inglês mas vamos lá ele contém 7 gramas de produto e eu paguei nele R$13,00 no site da Shopee, tá? Shopee me patrocina porque eu compro muito com vocês, né? e ele aqui, né, também fala que ele é um... não é testado em animais os produtinhos da My Life, tá? então assim, ó, vem assim, ó, com o espelhinho, tá? ele vem um espelhinho, então pra você quiser aplicar, ó excelente o tamanho do espelho eu consigo ver bem aqui o meu rosto pra poder aplicar o produto, tá? e o blush é assim, ó vou botar assim por causa da luz, tá, gente? aqui, ó, olha a cor dele como que é linda ele tem um leve brilho, tá? então vamos embora testar esse blush aqui que eu achei maravilhoso a embalagem é cartonada, tá? ele é bem cartonada eu gosto bastante dessa embalagem acho que eu tenho mais um blush assim que eu gosto bastante, mas ele não vem com o espelho então esse aqui veio com o espelho, eu já gostei mais e, ó, ele dá tipo uma dedada, ó quando ele fecha aqui assim acho que ele tem um ímã que é assim pra vedar melhorzinho o produto, tá? ele tem um... não tem cheiro, gente não tem cheiro o cheiro, o único cheiro que eu sinto é do próprio... é... da própria embalagem, né? essa parte cartonada aqui dele o produto em si não sinto o cheiro dele, não só da embalagem, como eu disse ele vem o nomezinho aqui também, tá, ó vem tanto aqui como do lado de fora da embalagem, tá? a embalagem é toda assim marronzinha e as outras cores tem... muda um pouquinho a estampa aqui, tá? mas eu gostei muito dessa daqui que é a Cherry e gostei da Hot Pink também mas acho que a Hot Pink não tinha mais convendedor então eu comprei essa aqui mesmo que é um rosinha escuro gostei muito e a outra Hot Pink é uma cor, acho que mais escura, né? o rosa mais escuro que esse aqui e vambora, chega de falar e vambora testar esse produto e antes de iniciar o vídeo aqui com vocês já fiz uma aplicaçãozinha de uma base e também de um corretivo aqui, né? pra ter um fundo cremoso pra gente vir com o produto em pó, né? porque esses produtos em pó não tem como eu fazer o teste aqui com vocês sem estar com a pele limpa só vir com o produto porque ele não vai pigmentar tanto e não vai fixar tanto na pele então eu sempre quando eu teste produtinhos assim tanto iluminadores como blush eu venho antes com a pele já com base e corretivo, né? porque não adianta passar a base sem passar um corretivo aqui no olho que senão vai ficar a coisa mais linda no vídeo, né? então já tô aqui com o meu pincelzinho, tá? esse aqui é da Marcobone Marcobone, tá? é uma marca de produtos que tem escova de cabelo eu vejo escova de cabelo e eu comprei esse pincelzinho aqui eu gostei bastante tá? ó ele é bem maciozinho e eu gosto de comprar sempre assim pincelzinhos pra blush coloridinhos porque blush costuma manchar muito então eu não compro muito com aqui principalmente aqui na pontinha é branco não, tá? ele pode ser branco até que assim em cima mas aqui na pontinha ele tem que ser coloridinho ou rosa, ou marrom ou até mesmo assim roxinho que eu gostei bastante que ele ficou bem diferente dos outros que eu tenho aqui e o que importa é o pincel, né gente? vamos embora aplicar o produto que é isso que importa aqui no vídeo de hoje ele contém partículazinhas de brilho só de dar uma batidinha aqui dá pra ver que ele esfarela bastante tá vendo aqui? deu pra vocês verem esfarela bastante então vamos embora aplicar aqui pra gente ver como que é a pigmentação dele produto aqui e eu vou espalhar aqui gente, olha ele é muito pigmentado eu vou tão freque eu vou sofrer muito mais pra poder esfumar ele aqui mas vamos embora pra gente ver muito pigmentado, hein? já de pigmentação de cara eu já amei, tá? porque eu tenho uma paletinha aqui de sombra deles que não pigmenta tanto quanto esse blush aqui, tá? eu juro que eu não dava tanta fé nele não por isso que eu passei bastante produto antes de vir aplicar aqui por causa da sombra, tá? eu também só tenho uma então não tem como julgar muito o produto, né? então vamos aqui espalhando que o negócio é pigmentado gostei porque pigmenta bastante mesmo então pouco produto eu acho que eu vou conseguir então, ó esse aqui já levei um chinelado vou passar pouco produto, ó pouco produto no outro pra ver se eu consigo já ir construindo camadas de pouquinho a pouquinho, tá? não é nem pra economizar o produto até porque o negócio é pigmentado eu já na segunda já dei uma leve chinelada aqui já, tá? mas nada que dá uma leve espumada aqui que eu consiga consertar e uma dica que eu dou se você der uma chinelada assim gente eu venho depois com o pó solto por cima que ele dá uma disfarçada muito grande se você der uma chinelada assim, tá? não se apavore não fique nervosa porque tudo se conserta se não conseguir, ó vem com a própria esponjinha que você veio, ó com base, ó e vem assim, ó dando batidinhas porque vai aliviando a cor aqui, ó do blush mas isso tem que vir antes de aplicar o pó, tá? você pode vir, ó olha como aqui já deu uma aliviada aqui na cor, ó só de dar batidinhas aqui, ó com a própria esponjinha que eu apliquei a base e o corretivo e depois eu vim com o pó solto, ó já sumiu a chinelada daqui tá vendo? então não se apavore tem vários e vários truques que você pode fazer pra poder tirar essa chinelada do seu rosto se você aplicar um produto muito pigmentado então não faça igual eu que não conhecia o produto e já apliquei com muita força o pincel e já joguei no rosto e levei essa chinelada bonita aqui mas, ó gostei, hein? gostei da pigmentação eu acho que vai ficar lindo também como sombra porque ele é muito pigmentado aqui, eu vou fazer o teste aqui no dedo, ó olha só como ele é muito pigmentado gente muito olha esse rosa gente muito eu que não sei pra onde que eu viro o dedo a cura tá aqui, ó olha isso, gente muito, ó ó muito pigmentado ele serve tranquilamente como sombra, ó ele tem uns brilhozinhos tá vendo? se vocês conseguem ver melhor olha muito lindo, gente muito, muito lindo ó olha isso amei super, super aprovado um produtinho, ó 13 reais você consegue um produto muito pigmentado e muito bonito porque eu amo blush que dá esse brilhozinho que dá esse ar de saúde que tem um brilho natural da pele, assim que eu acho lindo e esse foi o meu vídeo de hoje pra vocês eu espero muito que vocês tenham gostado, né tô me trazendo essa novidade aqui que eu amei, gente amei a pigmentação amei a textura dele tá? por mais que eu tenha essas marquinhas aqui ele não ressaltou, né mais ainda minhas marcas eu amei como que ele ficou na pele gente perfeito 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 esse blush vai já entrar pros meus favoritinhos, né olha a pigmentação dele, gente perfeita dá pra usar como sombra tranquilo porque ele é muito pigmentado então pra você que tá né pensando em comprar ou não compre porque vocês vão amar, tá e se você já tem o produto ou tá pra chegar, gente na hora de você aplicar toma cuidado com a chinelada porque, ó é muito pigmentado amei a pigmentação amei o preço amei o produto, né principalmente também porque ele vem com espelho hoje também, gente amei olha, aplicar assim, ó perfeito olha o brilho desse blush gente perfeito aqui no vídeo eu não tô vendo tanto mas aqui tá lindo o brilho ele tem um brilho meio furta-cor então tá assim lindo demais perfeito amei nota mil, 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 mil nesse blush muito lindo e agora, né no finalzinho desse vídeo eu peço novamente pra você deixar aquele like que me ajuda muito tanto na divulgação deste vídeo como também desde o canal também, né eu vou pedir você se inscrever porque a sua inscrição é muito importante pra mim ative o sininho porque assim você vai receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui e eu fui e eu fui e eu fui